Oi gente, a morte de uma modelo de apenas 18 anos de idade comoveu o Brasil. Ela faleceu um mês após conhecer o mar. Pois é, aos 18 anos, a modelo brasiliense Samanta Natasha Ferreira morreu na noite desta sexta-feira, 15 de julho. Desde 2020, a jovem lutava contra um tumor no ovário. Mais recentemente, estava em cuidados paliativos. Quando o paciente deixa de reagir ao tratamento. Ela estava internada no Hospital da Criança, em Brasília. Em 11 de junho último, segundo o site Metrópole, ela conheceu o mar pela primeira vez. Na ocasião, a jovem viajou para Salvador, na Bahia, para conhecer os encantos do oceano e também da praia. Eu acho que a primeira coisa que vou fazer é pisar na areia, respirar bem fundo e olhar no horizonte. Sorriu Samanta durante a viagem que fez com a mãe e a irmã, Katrina e Maria. Bom, ela com certeza encantou muita gente no hospital, muita gente torceu por sua recuperação. Foram dois anos que ela descanse em paz. Deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau.